Um muivo de saudação para vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Aqui quem fala é Chocos, e eu sou o alfa desse Caim. Aê galera, aqui quem fala é o Júlio Aron, dos Crias de Fênix. Saudações a todos, aqui é Dentinho, um galiar de Crias dos Pianas. No Garoucast de hoje, nós vamos falar sobre as 13 tribos. Mas antes da gente começar o nosso papo sobre as 13 tribos, vamos explicar para vocês sobre a nossa iniciativa do Garoucast. Vai ser o nosso podcast, vamos tentar fazer ele de 15 em 15 dias, onde nós vamos conversar sobre Lobisomem, o Apocalipse da White Wolf. E também um pouco mais sobre alguns outros cenários, toda a ligação que eles têm com Lobisomem e todo o mundo das trevas antigo. E esse espaço, no começo de cada Garoucast, nós estamos abertos para as críticas, dúvidas, sugestões dos nossos ouvintes. Se você quiser enviar qualquer coisa para a gente, sobre sugestão de temas, se você se interessar em participar do nosso Garoucast, ou se algum dos castos falou alguma besteira, algo que você não gostou, você pode nos enviar um e-mail. O e-mail do Garoucast é naçãogarou.com.br Obviamente, sem o C Cedilha e sem o Tio Noir. Além disso, o nosso cast vai ficar hospedado no site, onde a gente já hospeda os nossos outros trabalhos. Nosso site, naçãogarou2014.blogspot.com.br Vocês fiquem à vontade para mandar seus comentários no post. Além de tudo, o nosso contato pode ser feito também através da nossa página do Facebook. E se você está na nossa página, por favor, não deixe de curtir. E de dar sugestões, fazer críticas também. Exatamente. Participe do Garoucast. Essa é a nossa ideia. Vamos lá para a nossa conversa agora. Quando nós nos reunimos, resolvemos fazer um ranking das 13 tribos, o nosso ranking, onde cada um colocou as 13 tribos na ordem decrescente da, vamos dizer, da menos legal para a mais legal. É, interessante falar que a gente não está julgando poder nem nada relacionado a sistema. A gente só está falando sobre... Aqui a gente acha mais interessante e aqui também... É, não é nada qual é a tribo mais forte do que outro, qual é a tribo que venceria, nada, é nada disso. Apenas a opinião pessoal sobre as 13 tribos. Vamos tentar, até o final do Garoucast de hoje, nós vamos tentar colocar o quadro geral dessas 13 tribos na opinião desses três participantes de hoje. Eu tenho a minha preferida já. Bem... Isso aí com certeza todo mundo tem, mas vamos ver o que vai sair dessa bagunça, desse papo de bar sobre Lobisomem e o Apocalipse. Vamos lá? A gente começa com a décima terceira tribo, né? A tribo menos... Eu vou chamar de menos legal, porque sempre vai ter alguém que gosta, né? Aí, bicho, foi difícil fazer essa lista, sabe? Muito. Porque tem todas as tribos que são muito legais e você fica meio com dó de colocar uma tribo em certa posição. Acho que ela merece algo mais, mas você se olha para as outras e fala assim, não, não tem como. Ah, isso é verdade mesmo. Foi bem difícil fazer isso, mas também foi muito divertido fazer, né, cara? É, vale a pena lembrar de que não é porque uma tribo está, sei lá, em oitavo lugar, que quer dizer que a gente não gosta, ou que a pessoa que está falando dessa tribo não goste da tribo. É só que na hora que o funil vai estreitando, você vai ter que colocar as suas preferências, não tem jeito, né? Então, eu vou começar com a minha, isso não é para as pessoas que já jogaram comigo, com quem eu já narrei, ou que me conhecem, isso não é segredo nenhum. A minha décima terceira tribo são os portadores da luz inteira. Nada contra japoneses, chineses e afins, mas, porra, não entra na minha cabeça. Eu já li o livro da edição revisada, já li o livro de tribo da segunda edição. Eu não consigo assimilar aquilo. Um jogo onde a chamada do jogo é quando a fúria tomará você. A gente tem lobisomens praticantes de Tai Chi Chuan, que vocês vão falar que é Caimão, mas para mim é Tai Chi Chuan, que ficam fazendo origami, e, pô, vai, não é para mim. Essa onda de monge Shaolin budista não entra muito na minha cabeça. Eu acho que isso é, de fato, é a que menos me interessa no cenário. Já joguei com o portador da luz interior. Foi divertido, mas todas essas questões filosóficas da tribo ficam muito longe de mim. Qual que é a sua décima terceira, Dutinho? Bom, eu vou concordar com você. São os portadores da luz interior. É porque eu tenho, sei lá, eu acho que eu tenho uma imagem que, claro que ela é extremamente estereotipada, mas eu imagino um lobisomem lutando karatê, que, tipo, Olha só, o pau está quebrando aqui, mas eu não vou dar uma agarrada e, tipo, arrancar a traqueia do cara. Eu vou dar um golpe de karatê e imobilizar a pessoa e controlar toda essa minha fúria e meditar. Eu também acho que isso vai muito contra a proposta do jogo, que você tem que interpretar um monstro e não sei o quê. Claro que a batalha entre tentar controlar seu instinto, eu acho muito legal, mas acho que eles, depois que eu falar o resto do meu ranking, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Mas eu tenho que concordar com vocês dois, eles falam que a minha décima terceira é portadores da luz interior. Vocês já disseram tudo que, tudo, tudo que eu penso sobre isso também. Acho que a gente divide essas opiniões aí. Uma coisa bacana, assim, que eu li no livro do Lobisomem, de São de 20 anos, que é a frase mais correta do livro, que é a primeira frase, do primeiro parágrafo da descrição dos portadores da luz interior, que é o seguinte. Poucos compreendem... Eu vou pegar aqui pra ver. Completamente os portadores da luz interior. Acreditem, meus amigos. É a mais pura verdade, porque eu acho que nem eles se entendem. Não dá pra entender com as coisas lá. Os caras são muito bizarros. Tipo, ponto. Acabou. Eles são um. Não gosto deles. Isso é verdade. Eu acho que essa ideia deve se estender a mais outras mesas, alguma coisa do tipo. Tanto que na edição revisada, White Wolf retirou os portadores da luz interior, da nação Garou, colocando eles juntos com o Hengen Yokai. Tem pessoas que gostam dos Hengen Yokai, desse cenário oriental. Não é minha praia. Todo mundo sabe disso. Não, mas eles estão mais pra lá do que pra cá mesmo. Mas eles têm uma vertente interessante na luta contra a Weaver, que eu acho que ela aparece mais no livro da terceira edição. É interessante, mas ainda assim, falta. Pra mim, fica faltando alguma coisa. Quando a gente reuniu pra fazer esse cast, a gente já tinha certeza de que a décima terceira tribo é a primeira dos três. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. No décimo segundo, como é que tá o seu ranking, Dentinho? Bom, eu escolhi os filhos de Gaia. Por que, cara? Ah, cara, é uma tribo que a ideia deles, de certa forma, faz sentido e tal, mas eu acho que eles falham muito em colocar essa ideia em prática. Tentando convencer os outros que a maneira deles de enxergar o mundo, a própria nação Garou, e qual que é o papel deles, eu acho que eles falham um pouco quanto a isso, entendeu? E, tipo, eles têm aquela arte do escakô que também, eu não sei, tipo, é um cara lutando com um pedaço de madeira. Sei lá, cara. Isso é muito estranho pra mim. Um lovisomem vai e pega um pedaço de pau e sai batendo nos outros. You shall not pass! E dá uma... Parado. Tipo... Uma coisa meio Gandalfiana, né, velho? Tipo, meio bizarro mesmo. E também, né, tipo, sei lá, agora vem... Vem questões... Outro tipo de questões que, bom, todos sabem o número de impuros que eles aceitam. Eu não sei... Eu não sei se eu concordaria com essa visão ou não. Mas eu concordo que o décimo segundo ranking são os filhos de Gaia mesmo. Gosto deles... Sério mesmo? Concordo, cara. Gosto deles porque são compassivos com todas as outras criaturas de Gaia que incluem os impuros. Eu vejo os filhos de Gaia como guerreiros até admirados e habilidosos, mas que tentam apagar o incêndio florestal da fúria com nada mais que cuspe com paixão, bicho. Não tem... Porra, não. Certeza que você escreveu isso pra poder falar. Mas... Com certeza. Eu acho que é uma trilha que eu tenho vontade de jogar com ela. Acho que vai ser um desafio e tanto se eu jogar com um filho de Gaia uma vez. Mas... Não é a das mais chamativas pra mim. Eu vou te falar que o meu último personagem em mesa, né, quando eu não estava narrando foi um filho de Gaia que também é a minha 12ª tribo. Não achei que a gente fosse concordar sobre isso. Mas é a minha 12ª tribo os filhos de Gaia. Vem de... Vem de muito antes. Quando... Logo quando eu comecei a colecionar os livros de Lobisomem o livro do... do filho de Gaia tem... A arte do livro é uma porcaria. A arte é uma porcaria. Tem um filho da puta que desenhou... Cara, me dá muita raiva. Me dá muita raiva. Do livro da 2ª edição. Então a parte... A parte de arte do livro me incomodava bastante. Ele... Pra mim ele perde de muito longe dos outros 12 livros de tribo da 2ª edição. E no livro... No livro de tribo revisada eu não gosto da... De como o texto flui a história deles é contada por... Por um bando de filho de Gaia aquilo vai... Realmente esse livro da revisada já me falaram muito mal dele. Confesso que eu não li de tudo mas muita gente já me falou Ah, não gostei de ler o livro. Eu... Não me agradou não só por isso, né. É um jogo da fúria. E nós vamos combater o incêndio da fúria com qualquer coisa que eu me perdi na referência ali? Eu fico imaginando os caras assim imagina a seguinte situação Apocalipse tá aí tá bom os caras vão lutar lá eles são guerreiros eles são diferentes dos portadores da luz nesse sentido eles são guerreiros eles não renegam a fúria dentro deles não só que eu fico imaginando sei lá, cara eles tão tentando fazer a coisa meio que não dá, né tipo, ó galera peraí, vamos vou colocar panos quentes nas coisas não tem jeito, bicho não dá É, tipo, sei lá são muito... na minha opinião eles são muito mais amor por favor que... Eles já viram que esse tipo de coisa não funciona principalmente na sociedade garou e continuam tentando dando burro em conta de fato É claro que Filhos de Gaia pra mim a 12ª tribo não me atrai tanto É, pra mim também Estamos Ok? Vamos lá pra 11ª? Agora a batata quente caiu no meu colo porque eu também acho que eu vou ser beheaded hoje Vamos lá O pessoal vai começar a brigar com vocês agora? Será? Vou receber mensagem de ameaça, eu acho Por isso eu vou ser rápido e objetivo a minha 11ª tribo são os presas de prata Ok? Tipo, é isso Minha 11ª tribo são os presas de prata Tá bom Como tribo eu acho Não, eu vou explicar Como tribo eu acho os caras eu acho um token foda pra caralho Eu acho os caras tipo, olha pro passado dos caras aqueles guerreiros brilhantes cheios de armadura reluzente aquele negócio todo lá o falcão no braço do cara voando pelo céu que lindo Mas tipo pega a história dos caras Tipo, os caras fizeram muita cagada Muita Me espanta Me espanta Eles de alguma maneira tem alguma voja dele dentro da nação garosa Eu não sei Os poderes da raça Cara, eu acho isso Eu culpo eles assim, muito Eu gosto das outras raças metamorfas E eu culpo eles muito pela guerra da fura né, bicho? Os caras fizeram uma cagada gigante Foram seguidos infelizmente Mas fizeram uma cagada gigante E se não tivesse a ação ativa deles nisso aí Eles Certamente o apocalipse não estaria prestes a acontecer não Teriam mais metamorfos lá dos garôs Cada um cumprindo seu papel seu respectivo papel na criação de gai etc E eu acho que os caras foderam com a porra toda Só isso Aí, presas de prata Pras de prata Décima primeira Dentinho? Décima primeira tribo Então, a minha décima primeira tribo são os vendigos Eu acho que eu perco a cabeça mais rápido que você Como assim, cara? Tem muita gente que curte pra caramba os vendigos Eu acho eles têm uma ideia muito doida Poxa, a gente segue um espírito canibal do vento e que não sei o que e tal Mas eles ficam muito tempo falando que são muito fortes e isso e aquilo que eles conquistavam e faziam tempo Mas todo mundo conquistou o CAERN deles quando os outros garôs chegaram aqui E eles não conseguem tipo não conseguiram recuperar muito e eles ficam com esse ódio constante do Homem Branco que tipo olha só o Homem Branco trouxe a nossa ruim sei lá É um discurso é um discurso de certa forma vitimista demais por mais que ele seja carregado de fúria Eu concordo com isso Eles poderiam teriam condições de se opor a isso mas não fizeram por mais sangrentos que tenham sido os encontros deles com todas as outras tribos eles tinham a capacidade disso Entendi Eu acho que o fato de ficar sei lá lamentando demais isso eu não sei não consigo ver um cara que se julga tão forte tão capaz e tão salvação e ficar chorando engano esse tipo de coisa e chorando a morte do irmão do meio ou algo do tipo Os inimigos da UMI vieram pra minha terra tomaram essa porra aí A culpa do que tá acontecendo hoje é dos estrangeiros da UMI Isso eu sei lá Também acho que eu jogava tatuquete no colo de outras pessoas ao invés de assumir sua culpa na parada toda Também acho Entendi A minha décima primeira tribo Vamos lá Porra vocês já pegaram os dois The Pure One e já tacaram na fuga Curiosamente Vamos falar que a gente não gosta dos povos indígenas Ameríndios Ameríndios Curiosamente é uma das poucas tribos a única tribo cuja eu nunca fiz um personagem e a décima terceira e a décima segunda eu já joguei com personagens Não me atrai O Kitena tem um papo Acho muito legal a ideia de vigia dos malditos deles do campo de adormecer os malditos sobre a terra Acho isso muito legal Bem legal mesmo Os livros de tribos são bons mas é muito Eu gosto dos Teurgis Quantas vezes eu já joguei de Teurgis Mas o Filho de Guerra Desculpa O Kitena Eu vejo eles muito como Teurgis Entende? É chamanzões mesmo Muito místicos Exatamente Eu acho que sempre que você for fazer um Kitena eu pelo menos na minha ideia ele vai tender até alguma coisa de místico seja ele do algúrio que for então isso deixa meio limitado na minha opinião Vai eu não gosto muito desse papo do papo deles o Kitena começa que o Totem dos caras é um amálgama de um tanto de bicho e você não sabe exatamente o que é aquele negócio porra vai me incomoda me incomoda os caras tem um mote sobre eles muito legal falando mais ou menos assim pô bicho você tem que parar de pegar espírito e jogar dentro do fetiche ficar lá ocupando o fetiche e ouvir mais os espíritos que estão lá vivos eu achei bem bacana eles são bem fetichistas e tem outra coisa sobre os irmãos dos puros eles são os irmãos mais velhos tinha os croatãs os irmãos do meio e os vendíocos como os irmãos mais novos pô o irmão mais velho é o cara responsável falharam miseravelmente falharam assim mas poderiam ter feito alguma coisa lá eles não são tão místicos poderiam ter dado espiritualizado poderiam ter dado uma ajuda nos croatãs e hoje a gente teria 14 tribos estaríamos fazendo um top 14 aqui cara isso é legal exatamente enfim fica aí o que tem não me atrai tanto eu vou continuar agora já pulando pra décima onde a décima a minha décima tribo são os o Wendigo agora eu já queimei já queimei agora todos os puros o Wendigo cara eu gosto muito da ideia do espírito canibal acho isso legal é um folclore completamente diferente do nosso e a gente se você for procurar informações esse respeito sobre o Wendigo é interessante inclusive se você me permite tem um filme que fala justamente sobre o espírito do Wendigo que é um espírito canibal que possui as pessoas chama Revenous você já me falou umas 4 ou 7 vezes em inglês mas é sobre um ex-soldado da guerra de secessão é muito legal a questão do espírito possuindo as pessoas o espírito do Wendigo acho que é um filme do caralho é uma tribo do caralho também mas a gente tem que escolher então é exatamente eu gosto dos Wendigos o livro em especial da terceira edição é um puta livro o conto inicial eu gosto muito dele mas você estava mencionando Dentinho sobre eles viverem reclamando a respeito dos estrangeiros da UIRM cara essa conversa emo pra mim de ficar de mimimi de ficar chorando sobre as terras os carnes perdidos isso já me encheu a paciência entendeu e aí isso me incomoda um pouco a impressão que eu tenho eles tem como uma fraqueza por causa do Totem essa coisa de canibalismo nos livros de tribo em especial é muito focado isso né até pelas situações deles de viver lá no extremo norte não tem caça enfim vai mas ficar várias páginas falando sobre comer o coração da presa isso as vezes bate na minha cabeça não é não é muita minha ideia e cansa vamos comer o coração das presas porque os estrangeiros da UIRM porra vai vamos é esse negócio ficamos lá passou passou é a minha décima tribo Júnior bem temos que concordar nisso minha décima tribo são os endigos também né além de tudo que vocês já falaram eu vejo eles assim como guerreiros em termos de guerreiros frios e aterradores mesmo né dá pra imaginar assim uma imagem dos caras saindo de trás de uma tempestade de neve sabe aquela imagem assim meio obscura sendo a tempestade de neve todo sujo de sangue porra uma visão aterradora mesmo uma visão bem bem foda o último dos puros eu vejo eles como guerreiros místicos mesmo guardião das tradições rituais dos ameríndios mas que se isolaram e se esquivaram demais as doutas tribos na São Garou por causa do ódio que eles têm por causa deles em especial por causa dos europeus enfim vocês dois já falaram bastante antes deles eu acho que nós concordamos sobre os defeitos da tribo e talvez porque a tribo tem alguma coisa boa oferecida só mais um detalhe a respeito dos vendigos eu também tenho algo a falar pode falar me incomoda o territorialismo deles aquela coisa eles são além de extremamente xenófobos mas é uma coisa extremamente assim você só consegue jogar com o indigo na América do Norte em qualquer outro lugar se o seu narrador for ambientar em qualquer outro lugar cara você vai ter que se desdobrar você vai ter que se desdobrar para explicar por que que o seu o seu indigo está lá por que que ele não está no Canadá no Alasca no Norte dos Estados Unidos se for no México já é um negócio assim tipo porra por que que esse cara está fazendo lá entende isso me incomoda um pouco esse fato de você não ter um grande um leque grande de opções para poder exatamente com certeza e também eu acho que justamente a questão da xenofobia deles que tipo torna de certas formas ela pode tornar uma crônica um pouco inviável justamente pela composição do restante da matilha eu acho que fica muito complicado quando você tem na mesma matilha um Cria de Fenris um Wendigo e um Presa de Prato e um Fiana e um Fiana um Fiana tipo eu tenho eu estou eu mestro porque o meu background RPG tipo vem do D&D a D&D então a gente tem um mestre de jogo então eu mestro uma crônica que na qual tem um Wendigo e um Cria de Fenris 90% do tempo que eles passam juntos eles estão brigando discutindo e um querendo voar no pescoço do outro com razão às vezes com razão interpretando as tribos do jeito que elas são o pensamento delas faz todo sentido mas isso quebra muito o jogo na minha opinião entendi não desembola muito se você quer uma crônica se for uma crônica específica mais direcionada para certas tribos eu acho que fica legal você jogar com o Wendigo mas acho que num jogo multitribal ele não funciona tão bem justamente por essa xenofobia e esse territorialismo que você falou também mas os Wendigos são sua décima primeira tribo sua décima tribo a minha décima tribo são os garros vermelhos eu quero sua cabeça eu quero sua cabeça eu quero sua cabeça por que os garros vermelhos? então a tribo ela é simplesmente muito doida eu acho muito doido esse ideal o conceito deles a ideia deles de manter só lupinos eu acho isso muito massa eu acho um aspecto muito legal deles só que aí que vem a questão novamente da jogabilidade com garra vermelha eu acho que você precisa de uma coisa muito bem direcionada para você conseguir ter um garra vermelha na sua mesa a mesa que vocês esperem encontrar ou ter trabalho com seus jogadores ele primeiro não vai aceitar tão bem a liderança de alguém que possa ser um hominismo depois é um desafio também tanto para o jogador que eu acho um desafio muito legal de tentar se expressar como um lobo e é um desafio para o narrador ou para o mestre que é de se explicar as coisas como ele percebe como um lobo percebe o que eu acho que é bem difícil e que talvez não dê tanta liga assim num jogo apesar do que eu já fiz um garra vermelha que poxa eu adorei jogar com ele inclusive foi com vocês vocês lembram dele que era o Tim Janeve de Rubro eu me lembro era um filhote moribundo carregado de fúria e ódio mas eu achei muito legal jogar com ele mas é porque era uma mesa direcionada para garras vermelhas tá aí décima tribo garras vermelhas então estamos aqui somando os pontos aqui do ranking aqui nona tribo dentinho você terminou de falar você começa então bom eu vou repetir uma tribo já dita que são os Uctena olha só ok você falou sobre eles eu concordo com o que você disse mas eu acho também que os Uctena eles guardam muitos segredos para o bem deles a quantidade de segredos que eles guardam não pode ser coisa boa e toda essa questão de aprisionar maldito eu não vejo isso com bons olhos olha só nós vamos prender um espírito que ao invés de sei lá destruir aquele espírito dar uma forma de achar alguma maneira de destruir aquele espírito não a gente só vai prender eu não sei até que ponto isso funciona eles são muito místicos e para mim eles são muito misteriosos também eu não sei o que eles podem estar tramando quando eu jogo com outros Uctena na mesa eu não sei o que eles podem estar tramando eu imagino que alguma hora o pau vai estar quebrando sim e eles vão falar assim olha só vamos libertar esse maldito que ele vai ajudar a gente e aí você liberta um maldito e tipo beleza você resolveu um problema ali mas você pode ter criado um outro problema a longo prazo é por isso que eu não gosto muito deles porque eles guardam esse tipo de segredo décima tribo Uctena você júnior nona tribo nona tribo ah beleza minha décima já falei né minha nona tribo são os peregrinos silenciosos olha só gosto dos peregrinos gosto dos peregrinos estou jogando com um atualmente numa crônica bem bacana estou gostando muito de interpretar o peregrino escolhi o peregrino para jogar nessa crônica porque ele tem é um personagem dá para criar personagens bastante complexos com ele vindo do oriente médio e tal do oriente de uma maneira geral e eu gostei da complexidade deles assim eles tem todo o problema deles de ter perdido a sua terra natal e o seu contato com os seus ancestrais lá por causa do culto de sutec e tal aquela coisa toda mas eu gosto bastante da tribo e talvez um dia eu faça até outro personagem tá ok tá ok gosto da tribo mas ela está em nono lugar é por isso eu gosto da tribo mas eu gosto mais de outras é difícil fazer esse tipo de lista claro que é claro que é acabei de colocar em nono lugar uma tribo com a qual estou jogando um personagem mas eu estou gostando bastante estou achando legal a minha nona tribo andarilhos do asfalto foi com um pouco de pesar que eu coloquei os andarilhos do asfalto tem um personagem memorável adrenalina essa crônica eu conheço eu narrei essa crônica eu gosto eu gosto dos andarilhos do asfalto mas eu acho que de vez em quando a White Wolf pega pesado como a a ligação deles com a Weaver às vezes deixam tem a impressão de que deixa eles um pouco distante demais das outras tribos porra no segundo no livro de tribo da segunda edição você tinha eles com vários implantes cibernéticos uns lupinos com uns canhões de plasma no ombro isso isso não é pra mim eu acho isso foge um pouco eu acho da ideia do jogo eu não sei talvez pelo fato de que andarilhos do asfalto seriam pessoas que estão eles estão tão no ambiente como como nós estamos que isso incomoda um pouco o fato da da surpresa né não sei além do fato da Weaver esse lance do ambiente eu acho que eles distoam um pouco eu sempre sempre vejo um andarilho do asfalto aquele cara dentro da cidade que ele está suprimindo a fúria dentro dele isso tem um pouco tem um pouco não isso tem muito do jogo de você ser um monstro no meio no meio de tudo mas a forma como eles suprimem isso às vezes eu acho que deixa eles meio sufocados um pouco um pouco distantes do resto do resto da nação garoa eles são tão vamos dizer alienígenas que no livro da Weaver por exemplo a opinião dos dançarinos da espiral negra eles dizem que os andarilhos do asfalto são coisas tipo eles não conseguem entender aquilo um dançarino da espiral negra não consegue entender aquilo sabe assim o cara mora no meio de um poço da Weaver aquela loucura toda maldita todo mundo louco e o cara não consegue entender um andarilho um andarilho do asfalto então que dirá eu vamos dizer assim pois é então e todo esse lance de tecnologia eu acho muito legal o W20 a edição de 20 anos trouxe essa coisa da tecnologia pra dentro do livro de lobisomio que foi o que eu acho muito legal que o jogo ele era datado vamos dizer assim porra o guia do jogador da primeira edição de lobisomio tem te ensinando você tem testes ele mostra os testes pra você pra você acessar um computador acessar um banco de dados era a ideia que eles tinham de 1990 e eu acho que isso é até assunto pra um outro podcast certamente mas que a tribo ela vem crescendo ao longo das edições justamente por isso entende? eu gosto do fato dela se identificar tanto com os humanos que ela vai mudando de nome que ela vai mudando a missão e ela vai mudando a ideia de progresso o glifo da tribo vai mudando isso eu acho muito interessante mas são um pouco distantes do resto da nação garoto na minha opinião por isso eu coloquei assim em nona posição quais são os seus oitavos? quando a gente começou quando a gente começou a discutir sobre o podcast o Dentinho me disse não sei se lembra Dentinho mas o senhor me falou que não é porque você colocou uma tribo em oitavo você não gosta né? mas em oitava posição pra mim vem os malditos presas de prata demorou pra chegar demorou pra chegar o livro da tribo é muito bom eu acho que presas de prata é interessante é uma tribo onde todo mundo é rei então agora nós vamos ver quem é mais rei do que quem se fosse possível é exatamente mas presas de prata tem os seus erros históricos no governo da nação garoto eu gosto deles eu quero deixar isso bem claro apesar deles estarem em oitava posição e aí você não vai gostar da tribo em oitava já joguei com presas de prata mas eu também eu gosto o lance dessa predisposição à liderança eu gosto das personagens das histórias onde essa liderança onde esse respeito ele é conquistado e não herdado o ícone da tribo dos presos de prata é o Lord no começo depois rei Jonas Albrecht que é o típico cowboy americano onde teve seu respeito conquistado apesar de eu achar dele sofrer da síndrome de changeman vermelho ou power hand vermelho pro pessoal mais novo que me incomoda mas é um personagem interessante conquistou seu próprio respeito sua própria liderança mas não sei sempre que um cara vai jogar com um preso de prata ele é qual campo? Renovador nunca é um monarquista os monarquistas é a base da tribo é a tribo eu quero renovar a coisa mas os monarquistas estão ali enfim e eles tem uma sociedade muito intrincada muito interessante mas essa coisa de eu estou no trono me respeite isso me incomoda você tem que você quer ser rei antes você tem que ser um homem isso é uma música de metal oitava júnior o que tem na broda já falamos deles bastante mas vou dar um pouco da minha visão sobre os caras eu gosto deles porque eles são para mim os melhores adaptados dos puros apesar de ainda não ter se esquecido completamente dos desafetos com os estrangeiros da Weir vejo os caras da mesma maneira que a gente já conversou antes tipo xamãs guerreiros mas tem a parte boa eles tem uma liberação espiritual bem profunda inclusive entendem bem os segredos dos espíritos mas enfim foi muito do que a gente conversou antes também sobre eles então para mim eles estão na oitava posição beleza tá aqui dentinho oitava a minha oitava posição são os peregrinos silenciosos você melhorou eles com relação a mim é uma tribo que eu gosto bastante inclusive já fiz personagens que são peregrinos silenciosos personagens memoráveis mas eles guardam muitos segredos também a questão deles lidarem com os mortos esse tipo de coisa apesar de eles irem de caerne para caerne que seria o papel deles de levar as notícias eles sempre trazem as notícias exatamente eu não sei também às vezes pode ser um certo desafio de ser sempre aquele cara que vai sempre portar as más notícias eu acho eles como uma ótima tribo para um narrador usar assim como os garras vermelhas mas eu acho uma ótima tribo para usar para entregar certas informações ou fazer com que o jogador de um peregrino silencioso faça isso mas como eu estou falando de tribo que eu gosto de jogar eu não quero ser o cara que todo mundo olha e quando ele abre a boca todo mundo olha e já assim lá vem merda cara eu estou gostando de jogar com o meu peregrino é difícil mesmo a ligação dele com o mundo espiritual é uma ligação bem diferente eu gostado eu gosto deles eu coloquei na posição que eu coloquei porque realmente acho que tem tribos mais bacanas que eles eu também mesmo assim como as presas de prata tem muitas tribos que eu gosto muito a maioria delas é difícil categorizar oitava tribo o Junior já falou já Junior você falou do Zuctena não é isso? sim senhor então o sétimo tribo Junior você andarilhos do asfalto por que eu gosto dos caras? porque dentre os garotos eles são os melhores adaptados a cidade de vidro e concreto e as tecnologias humanas acredito que isso concede a eles algumas vantagens que eles podem desfrutar meio que plenamente assim né a gente tem que lembrar de uma coisa que há um mundo recém despertado através de placas de cobre silício eles tem acesso a esse mundo não sei se eles são os únicos que tem acesso a esse mundo mas é um mundo muito interessante de ser explorado os caras tem acesso a isso e isso tem que ser levado em consideração eu vejo eles assim a minha visão deles é um pouco bizarra como uns guerreiros high tech mesmo que se utilizam de toda a tecnologia para combater o índio e seus servos mas aí você vai pegar um lupino e colocar um canhão de plasma no ombro dele? porra não, não, não eu não consigo imaginar sério mesmo eu não consigo imaginar um andar com um rabo de titânio balançando não, não dá não, não consigo imaginar quando eu tô falando eu tô falando dos andarilhos hominides não consigo imaginar um andarilho lupino não, cara não dá mas enfim eu acho eles relativamente interessantes assim eu acho a ligação deles com o Weaver é meio estranha mesmo como nós conversamos anteriormente mas eu gosto deles tá joia sétima andarilho do asfalto pra você então agora eu tenho uma hora que você vai querer arrancar minha cabeça e a sétima tribo pra mim são os senhores das bombas são absurdos eu tava cara, não tem problema todo mundo vai ser eu só quero dizer que I saw that coming na hora que você começou eles escondem muitos segredos aí eles escondem muitos segredos eu falei a próxima dele você falou o que tem ela falou o peregrino silencioso eu falei próximo eu não gosto de quem guarda muitos segredos e os senhores das sombras bom historicamente eles guardam muitos segredos nenhuma tribo confia neles mas eu vejo alguns pontos positivos alguns? obviamente eu estou ouvindo o fato de eles estarem dispostos a sujarem as mãos e fazer aquilo que é necessário entendeu eu acho que isso é algo que as outras tribos poderiam aprender com eles mas eu acho que eles não deviam ficar se vangloriando tanto de fazer isso tá bom porque as vezes você pode ter uma outra saída um pouco mais plausível pra esse tipo de situação mas senhores das sombras são muito legais é uma tribo que eu acho legal tive vontade de jogar nunca joguei com um e como jogador eu já tive meus atritos com alguns senhores das sombras então eles estão aí na minha sétima coisa tá jóia então eles dizem que chumbo trocado não dói sétima posição fiana 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 porra como começar a falar dos fiana é eu só quero dizer antes pra começar pra começar eu vou abrir uma cerveja enfim é um homenagem ao fiana se você por algum acaso você está ouvindo o nosso primeiro Garocast você está começando a jogar lobisomem normalmente o narrador não vai ter tanta paciência pra poder te explicar todos os pormenores do cenário eu já vi alguém explicando com palavras rápidas sobre as tribos algo do tipo fúria negra você quer ser mulher o jogador fala que não então pula tribo tudo bem e o cara explicando que os fianas fianas eles são tipo pausa para reflexão e o cara me solta os elfos dos lobisomens isso é uma idiotice sem tamanho tá bom uma idiotice sem tamanho aí vem a hora de levantar a cabeça desse cara mas talvez eu me preocupo tomara que isso não seja tão disseminado assim tomara que as pessoas não achem que os fianas são os elfos da nação garoa que seria trágico a nação garoa não tem elfos fiana o livro da segunda edição dos fiana fala bastante das questões políticas que envolviam em especial a irlanda os movimentos separatistas e terroristas da época isso estava meio em voga no cenário político e o livro se apropria bastante disso o livro da segunda edição o livro da terceira edição o livro revisado a White Wolf tentou fazer ao máximo de não não trabalhar em cima exatamente e ele sai sai disso então a tribo em que em sua essência você tem primo lutando irmão lutando contra irmão vamos dizer assim por conta de todos esses movimentos em especial na segunda edição pela qual eu gosto muito do livro da segunda edição não do livro da tribo o cenário da segunda edição eu acho os fianas uma tribo sem identidade na segunda edição eles tem vários campos e os campos são sempre outras tribos eles tem um campo dos romeiros sussurrantes que pra mim são peregrinos silenciosos eles tem um campo onde todos só caçam em lobo são os fianas garras vermelhas eles tem um campo onde vai todo mundo pra guerra são os fianas crias de fênis eles tem eu esqueci o nome dos dois campos agora mas eles tem os menestréis também que pra mim são os fianas fianas irmandade de herni e o outro netos de fion netos de fion não lembro enfim eles tem uma ligação com as fadas e isso eu acho um pouco bizarro porque o livro fala muito dessa ligação com as fadas essa ligação nunca acontece você lê o livro de changeling essa ligação nunca acontece é sobre as altas fadas que não existem mais então eles falam bastante dessa ligação de algo como existe mas você não vai conseguir usar isso em jogo muita gente gosta dos fianas e veem eles como simplesmente beberrões isso me eu vou ter que confessar que isso me incomoda um pouco ah vou jogar com fiana que você vai fazer ah vou tomar um whisky porra é um lobisomem bêbado entende o mendigo lá da esquina que toma todas as cachaças ele é um fiana por causa disso porra não não é então eu não gosto da tri por causa dos estereótipos que os que os jogadores e narradores também jogam colocam nos seus personagens ou NPCs então isso me me dá no nervo sabe fiana é isso eu já esperava outra coisa outra coisa não é porque você é um fiana que você tem que usar um cute pronto com certeza enfim sexta tribo dentinho a minha sexta tribo são surpresas de prata ok todos vocês já falaram sobre as presas e eu acho que certos pontos que vocês colocaram podem ser pontos interessantes de serem jogados com certeza e vocês esqueceram de algo que pra mim cria um personagem muito legal que é a questão deles serem de certa forma incestuosos ok a parada da loucura e tal tipo isso a questão da loucura deles também eu acho que isso pode gerar personagens muito muito legais mesmo um cara que tem uma visão de mundo completamente diferente e ele acredita naquela visão e que ainda assim ele é seguido por alguém um cara pode ser completamente diferente e ele não consegue inspirar os outros a seguirem ele acho que ele dá possibilidades de interpretação muito legais e tem toda a questão deles também eles são eles se veem como os os atuais reis da nação Garou se é que a nação Garou existe e existem existem tribos que seguem eles realmente apesar de todas as loucuras que eles fazem de todas as cagadas que eles fazem e eles ainda tem aquela imagem do líder que é uma coisa que eu isso pode ser bastante explorado eu gosto eu gosto dessa tribo vocês já falaram dos pontos negativos dela fez muita cagada fizeram muitas cagadas mas ao mesmo tempo que eles tem essa imagem eu também acho que eles são muito legais justamente pelo fato das outras tribos ainda aceitarem a liderança deles até certo eu já quebrei muito pau com presas de prata também e mesmo mas é uma tribo que eu tenho muita vontade de jogar ok Júnior sua sexta tribo minha sexta tribo Fianas os Fianas eu gosto dos Fianas porque penso neles assim como guerreiros mesmo de gai protetores de gai intensos e apaixonados vejo eles como eles mesmos vem a si mesmos como guardiões da cultura Garou os contadores de histórias os menestrais da cultura Garou eu gosto deles e eu acho que apesar disso parecer um pouco estereótipo mas eu acho que é o mais bacana o mais que encaixa com eles não joguei com um ainda mas pretendo fazer um logo logo com a ajuda do Dentini claro tá jóia minha sexta tribo peregrinos silenciosos eu gosto bastante dos peregrinos acho muito interessante a ligação que eles tem com a umbra negra essa coisa toda com fantasmas e tudo isso me me interessa eu gosto de usá-los como NPC quando se jogam quando você tem um jogador com um personagem peregrino silencioso sempre isso isso vai sempre te dar muito gancho isso é muito bom mas eu confesso que o fato deles serem assim tão solitários o fato deles terem que andar das duas uma ou você trata isso fora do jogo entre crônicas entre uma crônica e outra você vai falar que o peregrino ele não abandona a matilha mas ele sai para fazer as suas peregrinações porque ele não vai conseguir ficar sempre no mesmo lugar e aí ele volta e você narra continua a sua crônica com a matilha junta então nisso daí você está tirando um pouco a parte da peregrinação do peregrino silencioso ou você tem que colocar uma matilha toda que está estabelecida no lugar atrás do cara porque ele quer ir para o raio que o parta ele vai resolve que ele vai pegar uma ponte da lua para atravessar o continente e chegar até um outro caim para saber dessas histórias então às vezes acho que essa jogabilidade dele às vezes num grupo pode ficar um pouco complicado mas é uma tribo muito interessante o lance do Egito a maldição a perda dos ancestrais essa coisa toda então fica para mim fica a sexta tribo é só colocar peregrinos silenciosos com o romeiro sussurrante é ótimo o que é isso aí fica bom pelo amor de Deus aí você faz logo para os dois são trapezistas de um circo ficam viajando de um lado o louco tá ok então vamos aí para a quinta tribo tribo de número 5 Júnior qual a sua? beleza são os roedores de ossos porque eu gosto dos caras porque eles entendem bem toda a podridão que cerca os humanos de suas cidades afinal eles estão lá no meio da podridão misturados os humanos estão no mix vamos dizer assim ouvindo os espíritos urbanos ouvindo o que os espíritos urbanos tem a dizer sobre a Weavey e seus cérebros brother eu vejo os roedores de ossos como sobreviventes que vivem que viram muitas coisas ao longo de sua história e que são muito mais muito mais sábios do que a nação garoa eu gostaria de admitir essa é a minha visão dos brother yo yo roedores de ossos Teitinho a sua quinta tribo a minha quinta tribo são os andarilhos do asfalto vamos aí por que? andarilhos eu sou um cara que gosta da Weavey desde que ela seja utilizada de forma correta ela dá ferramentas que permitem você lutar de forma eficiente poxa se você for ver o potencial dos andarilhos do asfalto é muito grande tipo os caras tem redes de contatos imensas os caras sabem de muita coisa que tá rolando na cidade e poxa eles tem dinheiro 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 é o que move o mundo com certeza então se todos os esforços deles forem ou fossem usados de forma correta eles seriam uma tribo muito doida só que eles tem suas falhas e uma delas justamente tá muito enraizado a Weaver por isso eles não estão numa posição mais alta mas estão numa posição alta eu gosto muito deles é uma tribo que eu já joguei e achei legal ok gosto deles também bacana ficou faltando a minha minha tribo de número 5 5 roedores de ossos concordamos nessa concordamos eles estão ganhando pontos eu gosto muito dos roedores de ossos eu já tive mais de mais de vários personagens dos roedores de ossos gosto de ter NPCs roedores de ossos eles vão ter as informações que ninguém tem que vai sair daquele âmbito tão espiritualizado como dos peregrinos cienciosos ou qualquer coisa do tipo sem as informações sujas de como é a rua e eu gosto eu não gosto tanto dos andarilhos do asfalto com esse aspecto urbano deles mas eu gosto do aspecto urbano dos roedores de ossos eles estão mais indiferentes do dentinho eles estão mais próximos da wild e isso me agrada bastante entende? é justamente isso que eu estou falando eu tenho um negócio que eu acho genial que é a respeito da corrente do latido deles eu gosto dos campos porra roedores de ossos são um tribo muito, muito, muito legal na minha opinião eu também acho os dois livros de tribo são muito bons os contos iniciais dos dois livros de tribo são muito bons confesso que eu não gosto da ambientação do Central Park da segunda edição mãe Larissa nada contra ela mas a ideia do Central Park me incomoda um pouco acho que meio bizarro acho muito massa velho no meio de Nova York é o cara massa velho porra vai mas ainda assim em Corredores de Ossos é uma tribo que eu tenho grande estima número 4 eu começo eu vou para Cria de Fenris eu sou eu sou um apaixonado por mitologia nórdica longe de mim de entender muita coisa mas é algo que me interessa muito eu acabo tendo eu acabo tendo esse apreço pelos Cria de Fenris eles são nazistas o que não é algo que eu tenha apreço e eu tenho certeza que se muita gente escutar isso eu vou receber vários e-mails falando ah eles mataram o campo nazista o que só prova que eles são ainda mais nazistas do que você pensa eles são superiores àquilo vamos limpar a nossa tribo mais nazistas que os nazistas são superiores àquilo exatamente eu acho que os Cria de Fenris não estão melhores colocados no meu ranking talvez porque assim como eu disse sobre todo o que tem na CT urge todo Cria de Fenris é Aron ele vai ter esse lado tem um estigma exatamente eles tem esse estigma eu gosto do lance da boa morte que eles tem essa coisa meio viking joguei já uma crônica ambientada nessa era viking todo mundo jogando com Cria de Fenris foi fantástica eu gosto muito de todo esse cenário por trás deles por outro lado uma coisa que quando nós fizemos o livro de tribo do Revisado isso a gente pôde perceber a quantidade de texto sobre os Cria de Fenris ela era menor do que o das outras tribos porque você tem menos coisa a se falar porque tudo é vamos pra guerra vamos pra guerra vamos pra guerra a tribo eu gosto muito desse lado mas ela é um pouco rasa tá aí Cria de Fenris minha quarta tribo e você Dentinho? a minha quarta tribo são as Fúrias Negras Fúrias Negras? Fúrias Negras que que é isso? que que é isso? confesso que com um certo pesar no coração que eu coloco elas em quarto lugar ok mas eu gosto muito das Fúrias Negras são poxa é uma tribo que diferentemente dos Wendigo como eu disse lá atrás é uma tribo que vive chorando das injustiças cometidas contra eles as Fúrias Negras pertencem a um grupo historicamente injustiçado que são as mulheres e ao contrário dos Wendigo elas conseguem bater de frente numa sociedade extremamente patriarcal pois é e tem toda essa imagem do lobo macho alfa não sei o que e tal e as Fúrias Negras elas conseguem expor seu ponto de vista e fazem isso muito bem inclusive pra mim é uma tribo que tem todos os aspectos poxa credo você lembra de Aaron você lembra de Teurge as Fúrias Negras você consegue identificar os outros augurios no meio da tribo recebendo o mesmo tipo de destaque elas tem toda a questão da 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 donzela da mãe e da velha que eu acho super legal também eu acho que toda a mitologia por trás da tribo e o que elas acreditam é muito legal e aí como né como os andares do asfalto eu coloquei em quem puder por estarem muito perto da da Weaver eu coloco as Fúrias Negras em quarto também por estarem muito próximas da Wild que personagens memoráveis Fúrias Negras também e se eu for contar histórias aqui eu vou estar exercendo meu papel de Galiard muito bem mas isso pode ser feito depois então você segue a minha quarta posição tá ok tá jóia Fúria Negra em quarta posição Júnior ok tenho que concordar com o Dentinho em gênero número e grau meu irmão porque tipo assim eu também coloquei elas em quarto lugar principalmente em gênero né em gênero número também e número também com certeza número 4 aqui na lista concordo com o Dentinho nisso nisso tudo que ele falou penso a mesma coisa vejo elas como guerreiras honradas orgulhosas e impiedosas uma encarnação de toda opressão causada das mulheres transformada em uma vingança dirigida em uma fúria libertadora bonito isso hein canhei uns pontinhos com as mulheres lá olha o que eu penso delas olha o que eu penso delas sinceramente aí pro top 4 outra ressalva a fazer quanto a elas mas deixa o show que eu expor o quarto lugar dele eu já falei ok escrito de fim sim ah sim sim pode ser o terceiro lugar então porque as folhas negras elas só não estão tipo um pouco mais bem ranqueadas que é justamente o fato de ser uma tribo composta exclusivamente por mulheres todo esse ódio deste lado que elas tem sobre os homens isso de certa forma não é tão saudável entendeu os únicos machos que elas aceitam são os impuros isso é meio como eu já vi alguém dizendo elas fazem metade do trabalho dos dançarinos da espiral migas eliminando os homens da tribo terceira tribo vamos conversar com você top 3 top 3 a minha terceira minha terceira tribo é sangue nas garras meu irmão garras vermelhas gosto muito dos caras gosto muito deles concordo muito com o que vocês disseram sobre eles entretanto gosto muito deles porque eles para mim eles são uma imagem ainda que um pouco distorcida não digo um pouco muito distorcida do que os garô foram primordialmente vejo eles como criaturas selvagens e puras guerreiros implacáveis que se alimentam da força vital de Gai e são guiados exclusivamente por seus instintos animalescos e pelos sussurros dos espíritos gosto dos caras não joguei como personagem ainda mas está na lista está na lista está joia está ok está aí garra vermelha em terceiro foi para o ranking aqui no posto a minha terceira tribo fúrias negras fico com as fúrias negras um dos meus primeiros personagens de lobisomem eu tinha 14 anos então certamente o mais overpower eram outras épocas de RPG o fato a ligação a íntima ligação que elas tem com a wild me atrai bastante eu acho muito legal elas tem essa coisa de guerreira mística são guerreiras místicas que eu acho que aí elas sobrepõem o misticismo do Kitena entendeu e elas partem mais eu sempre imagino uma fúria negra lutando na umbra uma coisa assim do tipo elas tem uma proximidade muito grande com os parentes defender o fraco e oprimido sendo um fraco e oprimido vamos colocar isso bem entre aspas elas são originárias da Grécia tem esse background a mitologia grega eu acho isso muito legal na minha opinião se você vai jogar com a fúria negra e o seu personagem é um impuro homem você está fazendo isso errado se você vai jogar com a fúria negra cara você vai jogar com uma mulher isso torna o jogo completamente diferente então eu gosto fúrias negras guardiões da wild eu acho isso legal fora que ainda na terceira edição eles colocaram elas a influência a proximidade delas com a wild é tão grande tão grande que elas começaram a mudar fisicamente psicologicamente pô isso é uma coisa muito legal a ser explorada no jogo assim como os aspectos que elas tem de donzela mãe e anciã é um negócio muito legal Tentinho você o meu terceiro lugar vai para os roedores de ossos o que eu vou falar sobre os manos da quebrada é essa aí os bro mano os bro é nóis poxa os caras são extremamente adaptáveis eles são sobreviventes eles também não tem medo de levar a luta deles para um lugar sujo nem de estujar as mãos ou as patas eu acho que eles são uma tribo muito mais muito legal mesmo a questão deles também terem uma espécie de discernimento de quando atacar e quando recuar eu acho que isso faz uma tribo muito legal que é o momento muitas vezes você lê você já vê que eles se associam bastante principalmente com os vampiros os nosferatos no caso e eu acho que a maioria das outras tribos você falou em vampiros os caras já ficam incontroláveis enquanto os roedores de ossos eles conseguem lidar com esse tipo de fato essa aliança necessária para os objetivos claro deles ao mesmo tempo que eles não estão interessados nos objetivos dos outros mas eles veem que eles precisam fazer aquilo naquela coisa às vezes para você fazer um amelete você tem que criar você tem que quebrar ovos e eu acho que eles não tem medo de fazer esse tipo de coisa também meu terceiro lugar vai para eles uma tribo que faz isso muito bem são os senhores das sombras mas tudo bem a gente já superou isso eu ainda não falei deles eu tenho algumas coisas para falar desses caras a gente já superou vamos para a segunda tribo dentinho a minha segunda tribo agora vem a parte que os aficionados por Fianna vão querer arrancar na cabeça que eu ainda não falei dessa tribo que vem os crias de fênis ok em segundo lugar em segundo lugar mas todas as vezes que você vê histórias de Fianna e crias de fênis são duas tribos que se odeiam mutuamente que nunca se deram bem e uma que sempre está criticando a outra mas eu acho que os crias de fênis são a idealização que todos nós tivemos de lovis homens quando nós éramos crianças antes de conhecer o jogo que é aquele monstro selvagem quando você escutava a história de lovis homens sem conhecer o jogo você imaginava um monstro selvagem repleto de fúria que mal consegue se controlar ok e esse é um conceito muito legal de ser explorado entendeu a minha visão de crias de fênis é de que eles fazem tanta coisa semelhante ao Fianna que é isso que os Fianna não gostam de falar eles olham e falam assim olha só esse cara briga bem eu também brigo bem se esse cara não pensasse só nada na guerra ele seria meu irmão enquanto os crias de fênis tem a mesma visão dos Fianna é uma ideia que eu tenho que a gente vai descobrir nunca tinha pensado nisso bacana são duas tribos que tem muita história muita história partilhada e eu não sei eu vejo os crias de fênis como uma tribo muito doida legal bacana também gosto você reconhece o balão no seu inimigo o meu inimigo tribal o que é isso Junior você ok número 2 meu 2 ok meu número 2 são os senhores da sombra senhores da sombra esse eu tive que escrever porque ficou grande mas vamos lá porque que eu gosto desses caras eu gosto desses caras porque eles são duas coisas pra mim ao mesmo tempo assustadores e pragmáticos por assustador quer dizer que eles podem ver as fraquezas dos outros garotos eles podem explorar como quiserem e sabemos que normalmente eles fazem e fazem muito bem por pragmáticos pra dizer que se eles precisarem empregar algum método não ortodoxo pra atingir um objetivo maior eles farão sempre planejar mesmo que esses métodos sejam desonrosos ou cruéis nós sabemos disso também junto as duas coisas assustador e pragmático temos o senhor da sombra que podem explorar os fraquezas dos outros garotos empregando métodos não ortodoxos pra atingir um objetivo maior acredito que esse objetivo maior seja em parte político isto é uma nação garot forte ok não estou colocando os senhores das sombras aqui como um manipulador que faz joguete com todo mundo estou colocando os caras aqui olha nós temos um jogo objetivo um jogo maior o nosso jogo maior é o seu defeito é esse o seu defeito é aquele então vamos expulgar esses defeitos pra ter uma nação garot forte indivíduos fortes pra ter uma nação garot forte essa é a minha visão deles pode estar deturpada mas é o que eu penso tá joia tá aí senhores da sombra segunda posição minha segunda posição nós vamos de garras vermelhas garras vermelhas nossa o rei de todos tipo isso garras vermelhas pra mim é a tribo ela tem esse esse lado pô são só lupinos é difícil de você conciliar isso com o resto da matilha dependendo de como a sua matilha é formada coisa que o dentinho levantou aí que ele tá certo você tem essa dificuldade de jogabilidade mas pra mim essa coisa do apocalipse iminente é pras outras tribos eu entendo os garras vermelhas eles vivem o apocalipse o apocalipse deles já chegou há mais tempo que as outras tribos pra mim na minha ideia da tribo o sentimento ao redor da tribo é um sentimento de desespero entende essa coisa desse horror selvagem que o jogo tanto clama gosto muito da tribo o lobo primitivo essa coisa toda e você tem as profecias dos garras vermelhas que são extremamente proféticos e eles tem essa sensação de tempo diferente de todas as outras tribos então eles tem profecias sobre o que foi o que é e o que será e eles não sabem se aquilo já aconteceu se aquilo não aconteceu eles não entendem os sinais como as outras tribos e elas tem a tribo tem uma pureza algo de instintivo dentro dela que me atrai muito além de ser dificílimo de se interpretar um garra vermelha então você está sempre extraindo aquilo tanto do narrador quanto do jogador você está fazendo aquele esforço para o narrador e para o jogador para ambos poderem colocar aquilo dentro de um ambiente sentidos são diferentes das outras tribos ele cheira primeiro ele não vê algo então toda essa dinâmica de narrativa ela muda quando você tem um personagem garra vermelha quando você tem um personagem lupino isso já muda quando você tem um personagem garra vermelha então acho que isso muda ainda mais entendeu então isso esse lance esse desespero esse apocalipse que está acontecendo eles foram certamente a tribo mais prejudicada perderam seus parentes tiveram seus números reduzidos e eles estão lá apoiando a nação Garou e vamos fazer eles são uma minoria enfim eu gosto desse lado dos garra vermelhos então fica com a minha tribo número 2 também gosto e garra vermelhos o imperdium tinha que ter continuado droga segundo eles o imperdium continuou mas hoje é um imperdium onde humanos caçam lobo vamos lá agora para a tribo de número 1 júnior ok minha tribo de número 1 como eu não disse ainda são os cria de ferris ainda sou uma criança ainda sou ainda vejo eles assim vejo os homens assim batem seu escudo por que que eu gosto dos caras são fortes ok ah que idiota eles são fortes mas o ser forte deles é uma exigência do totem não é uma obsessão tola como muitos pensam ser forte é um pré requisito espiritual ferris não aceita cria de facas tem que ser forte para ser feliz portanto pra mim eles são a encarnação da força do próprio eu vejo eles como a personificação dos guerreiros de gara destemidos temidos pelos cérebros da wing e viciosos vixados eles são vixos cara eles são viscerais eles são foda e eu gosto deles aí meu top 1 para o grande fênix tá ok vamos aí cria de fênix número 1 para o júnior dentinho acho que o seu o seu antebraço fala antes de você eu vou até brindar eu já sei a número 1 em homenagem a essa bela que são os fianas e bom eu levei tudo isso que vocês disseram em consideração e tal e foi uma escolha que ela pesou bastante na minha na minha avaliação que é justamente esse fato do pessoal ter um estereótipo dos fianas que muitas vezes né todos eles são acabam saindo todos iguais que é o cara que vai beber uísque vai beber uísque e vai pra festa mas tem uma palavra que só foi mencionada duas vezes se eu não me engano nesse podcast até agora vocês sabem que palavra foi essa é uma palavra muito importante parentes ok ela foi mencionada se eu não me engano duas vezes ok durante todo esse podcast e poxa eu gosto muito da visão que o Fianas tem sobre os parentes e ele todo esse respeito e o cuidado que eles têm com os parentes e poxa os caras eles têm uma eles são muito fervorosos em tudo aquilo que eles vão fazer poxa se é pra brigar beleza nós vamos brigar se é pra festejar nós vamos festejar mas eu não quero ninguém tipo 95% todo mundo tem que dar 100% eu acho que isso é um ponto muito positivo se você levar em conta todos os estereótipos que tem claro que todos os fianas acabam ficando muito iguais mas sei lá cara pra mim Fianas o cara tem que ser pedestre mesmo olha só eu vou pra guerra amanhã mas hoje eu vou encher a cara não que todos os fianas façam isso mas nós vamos sentar aqui em volta da fogueira com nossos parentes contar os contos dos nossos ancestrais e vocês já sabem o que vai acontecer amanhã alguns de vocês podem não voltar mas nós celebraremos a sua vida essa visão da vida deles mesmo eu acho sensacional além do fato de serem grandes guerreiros e tudo como eu disse muito próximos aos crios de fiendes que são evitam talvez dos guerreiros garu top 1 pra mim afiando vou tomar uma cerveja agora é isso aí além você está esquecendo que tem o fato de serem eu aí é o momento de que o cara fala que os fianas são elfos e eu vou colocar eles sei lá em oitavo o nono lugar e é justamente o estereótipo errado que eles tem dos fianas aquela coisa poxa meu fianas é irlandês e ele vai falar degorar e vai falar não sei mais o que e só esse tipo de coisa que se alguém consegue quebrar esse tipo de estereótipo fica um personagem muito legal e ao mesmo tempo manter a paixão deles e tal eu acho isso muito legal apesar disso é uma tribo que eu joguei pouco antes do choco prosseguir rapidão pro top 1 dele quero falar só mais uma coisa dos fianas aqui eu acho também que essa parada dos grandes guerreiros de Gaia ou sei lá essa parada toda é um estereótipo também e eu dificilmente jogaria apesar de gostar muito do Aron eu dificilmente jogaria com o cria de fianas eu sei lá eu acho que dá pra explorar as outras os outros augulhos assim bem a fundo e fazer um cria bem legado e complexo dá sim os próprios galeartes dele são muito muito interessantes os caos o meu top 1 é quase uma idiotice eu contar o meu top 1 quem me conhece o pessoal do Nação Garou que segue os nossos trabalhos já viram sempre assinei como um eu tenho um banner que deve ter aí vai um metro e sessenta mais ou menos no tamanho de altura tem uma clave tem uma clave tem uma clave com os glifos meu nome Engarou eu sempre assinei como chocos velocidade do trovão ancião dos senhores das sombras iluminados senhores das sombras top 1 um absurdo vocês não concordarem comigo eu coloquei segundo cara eu coloquei segundo você não vai perder tanto renome assim não júnior mas o tentinho bacana mas o senhor das sombras pra mim é em primeiro na minha concepção ela talvez fuja um pouco de tudo aquilo que eu vim falando sobre o que é o lobisomem essa coisa toda mas pra mim é a tribo que tá certa eles conseguem através dos seus feitos através da sua filosofia se você vai lutar uma guerra você tem que estar disposto a sujar as suas mãos em prol de um bem maior o livro foi o primeiro livro de tribo que nós fizemos que o Marção Garou fez ele fala muito bem sobre se a gente só quisesse tomar o poder a gente já teria o feito mas eles entendem a utilidade que um preso de prata em sua raça pura 5 brilhando com sua chama tremulante dom de nível 1 que deveria chamar brilha como purpurina no campo de combate brandindo a sua clave eles entendem isso então vamos usar os recursos que nós temos e vamos fazer a coisa acontecer se o líder da matilha quer pular na boca do abismo enfim vamos aliar com quem for necessário pra fazer com que isso dê certo entende no cenário no metaplot os os senhores da sonda conseguiram fazer algo que que foi que é uma nação garoa unida em especial na Europa pra poder lutar essa batalha o personagem assinatura da White Wolf a gente tá falando de Margrave Yuri Konietz que não tem o que falar do cara o cara é simplesmente foda eu gosto do Totten o lance do trovão intimidação essa coisa política então é uma tribo visceral é uma tribo bastante combativa mas que ela não fica só nisso e ela vai pra esse ramo político também da coisa né e o Senhor da Sombra eu gosto eu sempre vejo ele o cara que ele é o cara misterioso como o Dentinho mencionou o cara cheio dos segredos mas que esses segredos vão convergir pro sucesso da missão o livro de tribo dos peregrinos silenciosos falam que o Senhor da Sombra são os filhos da puta mas eles são os nossos filhos da puta se você vai lutar contra um inimigo você tem que conhecer o seu inimigo conhecer você mesmo os Senhoras da Sombra eles vivem se testando né aquela coisa da sobrevivência do mais forte que não implica necessariamente na força física eu acho a tribo simplesmente brilhante construída em cima desses aspectos pra mim as vezes eu fico até sem saber o que falar pra mim é uma coisa tão óbvia entende que pra mim Senhoras das Sombra pra mim é uma tribo que você vai montar diversos todos os augurios né o Philodox talvez seja o que mais se assemelha porra você tem o campo dos Juízes do Destino a Santa Inquisição dos Garou entende porra quão foda quão foda isso pode ser então Senhoras das Sombra pra mim fica em primeiro esse negócio que você falou que tem coisas que são às vezes tão óbvias que a gente acha que não é necessário falar mas que talvez quem esteja do outro lado tipo assim poxa mas o cara fala o Junior gosta tanto dos Crash Friends e falou tão pouco sobre eles e tal acho que é justamente por isso que a gente acha um negócio tão óbvio ou básico na tribo que a gente não é necessário falar justamente não falando da questão dos cenas serem de Galiar e os grandes detentores de história de Arou e tudo isso e tem outra coisa a respeito dos Senhores das Sombras nós estamos falando de um ótimo livro de trigo tanto da segunda quanto da terceira edição tá pra quem já teve oportunidade de ler os Tribe Novels o primeiro é Senhoras das Sombras e Creed Fens indiscutivelmente o melhor indiscutivelmente é brilhante ele fala da tribo como um todo ele vai dar um panorama geral muito, muito muito bom e se você já teve a chance de ler o livro Apocalipse onde tem um dos cenários onde cada tribo cai quando as tribos caem elas mudam as alcunhas elas mudam os nomes os fianas vão virar os servos negros enfim eu não vou lembrar as fúrias negras viram servos negros servos servos negros as fúrias negras vão virar as viúvas e os senhores das sombras viram os senhores das sombras porque eles estão no caminho certo eles não mudam nem uma vida daí esse aí foi o nosso o nosso ranking as nossas opiniões enquanto a gente foi fazendo eu fui a gente estabelecer um método pra atribuir pontos pra depois montar tentar chegar numa opinião geral aqui de nós então nós temos nós ficamos em décimo terceiro portador da luz interior concordamos décima segunda tribo filhos de gaia portadores da luz com três pontos filhos de gaia com seis pontos a gente foi colocando o inverso a décima terceira tribo ganharia um ponto a cada voto de décima terceira e a primeira tribo ganharia treze pontos filhos de gaia com seis pontos depois nós tivemos em décimo primeiro os wendigo que somaram onze pontos os puketena em décimo com catorze pontos depois presos de prata com dezessete em mono peregrinos silenciosos com dezenove pontos os andareles do asfalto com vinte e um pontos fomos pros garras vermelhas com vinte e sete pontos no total os fiana logo em seguida com vinte e oito os fiana estão aí perdendo aí pra galera aí os periódicos que vocês têm são os periódicos que se for olhar em top 5 os roedores de ossos com vinte e nove pontos em quarto as fúrias negras com trinta e um pontos em terceiro em segundo nós fomos pros senhores das sombras com trinta e dois e em primeiro porque esses dois são um bando de porra deus não entendem absolutamente cria de fênis foi mal foi mal merda nenhuma do jogo desculpe cria de fênis com trinta e cinco pontos apesar de que acabou de chegar aqui acabou de chegar aqui pra mim um curso da tempestade enviado pelo próprio avô Trovão onde diz onde diz que eu como líder do carne foi assim a minha apresentação eu posso mudar isso ao meu meu prazer isso não vale os senhores das sombras os senhores das sombras acabaram de fazer uma manobra política e eles sobem o ranking com trinta e sete pontos podendo ficando assim em primeiro lugar ok isso é cultivo ele interpretou ele interpretou o senhor das sombras eu vou interpretar um ferrito quando for por o preto seu safado você vai ver se você tiver com raiva aí Júnior dá uma porrada numa mesa aí o dentinho bebe o senhor das sombras é que comanda esse foi o nosso primeiro episódio do Garocast foi um prazer e a gente fala na próxima um uivo agora de despedida para todos vocês um uivo de saudação para vocês lupinos hominídeos impuros aqui quem fala é chocos e eu sou o alfa desse carne é você Júnior animal animal você fala depois de mim entendi como é que vai ser vai lá de novo